Idosos e pessoas atendidas nessa casa de apoio, dopados. Quando eu cheguei, assim, eles estavam começando a acordar, porque já tinha uma voluntária, já estava aqui, né? Tudo estratégia de um suspeito perigoso que também morava na casa. Esse homem chegou nessa casa de apoio onde nós estamos há cerca de seis meses atrás. Aqui, chega gente de todos os lugares do estado. Essas pessoas vêm pra cá porque precisam de acolhimento. Elas têm acesso aqui a quartos, elas dormem aqui, tomam banho, fazem toda a alimentação. E aí ele foi ganhando a confiança das pessoas, só que a proprietária dessa casa de apoio, ela percebeu que as coisas estavam sumindo. Sumia uma joia, sumia um celular, sumiam objetos que eles conseguiam através de doações pra poder fazer rifas e manter, inclusive, essa casa. Só que ela pensava que eram outros acolhidos que estavam cometendo esses furtos. E aí mandava essas pessoas embora. Só que o homem continuava. E os furtos continuavam acontecendo. No sábado, chegou uma nova pessoa nessa casa. E aí a proprietária não estava aqui. Ela já sabia que esse homem chegaria, mas ela não estava aqui no momento em que ele chegou. Quando esse homem chega, o suspeito, ele vai até essa pessoa e faz uma revista. Um procedimento que ele não está autorizado a fazer, mas nessa revista ele encontra uma caixinha de remédio. Remédio indicado pelo médico pra essa pessoa com receita, né? Um remédio de taja preta pra dormir. Ele então decide pegar esse medicamento, dizendo pra essa pessoa que ele iria fazer ali a aplicação do remédio, porque ele tinha o controle dos medicamentos aqui nessa casa. Não tinha como você saber se tinha muita ou pouca, né? Você acredita que foi quantas gotas, mais ou menos, pra fazer esse efeito de te deixar dormindo aí por dois dias? A partir de 30 gotas ele já é bifo hoje. O homem chegou a ficar desacordado por dois dias e meio. E ainda sente tontura e muito enjoo. No organismo ainda não acostumbo ainda. Tô sentindo muito, 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 só não é assim ainda. Ele pega então esse medicamento e decide vir aqui, ó, na geladeira, onde ficam garrafas de água como essa aqui, ó. Garrafas de água, né, utilizadas por eles aqui. Ele abre essa garrafa. Ele sabia que todas as pessoas viriam aqui pra pegar água. Ele derrama todo o medicamento dentro da garrafa de água. Ele fecha novamente e coloca na geladeira. É nesse momento que ele começa então com o plano. Durante a noite as pessoas começam a vir aqui bebendo essa água e começam a ficar sonolentas, com muito sono. E aí elas vão dormir. Ele vem ainda aqui nessa mesa, desliga a internet, porque ele sabia que inclusive as câmeras de segurança aqui dessa casa funcionavam através da internet. No domingo de manhã, a proprietária, que tá aqui comigo, ela percebe que algo está errado, porque ela não tem acesso ali às câmeras de segurança. É quando você decide vir aqui na casa pra entender o que estava acontecendo. Eu já tinha ligado, mandado mensagem pra ela e ela quando chegou aqui percebeu que o wi-fi não pegou. E aí eu falei, não, mas tá pago. E aí foi quando eles... Você pensou que tinha cortado a internet? Eu sabia que não, porque eu tava pago. E ela tinha pensado que tinha cortado a internet. E aí foi quando eles acordou assim, aí já acordou, olhou, aí falou, não tem nada, minhas coisas, né? Aí olhou, falou assim, nossa, meu celular, minha sandália. Aí quando a gente viu, ele tinha levado as coisas, a gente olhou, viu que ele tinha tido movimentação, porque ele deixou... Tem uma porta, né, no corredor aqui e ele deixou aberta. O que ele levou aqui da casa? Ele levou celular, levou sandália, roupa, já tinha assumido uma chapinha, roupas novas, né? Coisas de doação pra gente fazer rifa, porque a gente depende de ajuda, né? Era exatamente aqui, olha, nesse quarto que esse homem ficou por cerca de seis meses. Ele dormia nessa cama, uma cama de madeira, tudo limpinho aqui. Essas coisas aqui, ó, pertencem a ele. Isso aqui tudo é roupa dele, tudo que tá aqui nesse saco são roupas dele. Tem aqui produtos de higiene pessoal, a gente vê aqui em cima, ó, desodorante. Tem aqui creme pra pele, sapatos também, né? E medicamentos. Tudo isso aqui ficou e ficou também exames desse homem, porque ele fazia tratamento, trazia tudo pra cá. Era aqui que ele morava. E aí ele decidiu deixar todos esses pertences aqui na casa e furtar os pertences de um outro homem que dormia nessa cama. Ele levou celular, roupas e até sapatos. Para evitar que novos crimes aconteçam, a Crislane instalou novas câmeras e reforçou a fechadura do portão. O homem foi preso horas depois do crime pela polícia militar. Durante a prisão, ele confessou o crime. Ele utilizava tornezeleira eletrônica, né? Que acabou facilitando a identificação também, a localização dele, né? Na segunda-feira, ele foi preso durante a tarde ali, próximo ao campo do Vila Nova, né? Ele acabou confessando o crime e relatou detalhes de como teria feito, né? E foi encaminhado à central de flagrantes para poder ser tomada as devidas providências cabíveis. Por não ter sido preso em flagrante, o suspeito foi ouvido e liberado. Para cá, ele não volta mais. De forma alguma, não volta. Inclusive, até os próprios voluntários falaram, olha, se ele voltar, a gente sai.